Era meia-noite, eu à porta sentada Era meia-noite, eu à porta sentada Todos dormiam, só eu acordada Todos dormiam, só eu acordada Passa uma bruxa desfigurada Passa uma bruxa desfigurada Os meus pais sentavam muitas vezes Eles vinham para o ponto de fora, de baixo Para o ponto de fora e vinham assim a caminhar Chegavam a um certo sítio Esplanhavam-se todos, se há uma roupa E eles transformavam-se em bicho Assim calmo, ao cavalo E vinham todos ali a caminhar, a caminhar, a caminhar Se levasse uma coisa para espetar O bicho, aquilo depois Aquilo chegava a um certo ponto E aquilo parava e punha-se em pessoa E aquilo vinha sempre, sempre E quem tivesse essa sorte A pessoa que estava transformada em cavalo Ficava em pessoa, não é? E depois agradeciam E ficava, depois iam-se vestir E ficava boa, só rodava-se Dizem para aí que há bruxas Dizem para aí que há bruxas Eu não acredito em nada Eu não acredito em nada Dizem para aí que há bruxas